O meu cabalazão É os touros, é o seu nome estrelinha Quando lhe faço uma festa Naquela pequena estrela Que tens tampada na testa Mas quando eu vou montar Loucas perícias e vilas Parece que quase chega A tocar lá nas estrelas A feira da colega Deu lá tanto de falar Pois ganhou os tropeus todos Que havia lá para ganhar Este cabelinho de amigo É teu meu amigo que não quer deixá-lo E estará sempre ao meu lado Que quero ter o melhor cabal É o seu nome estrelinha Quando lhe faço uma festa Daquela pequena estrela Que tens tampada na testa Mas quando eu vou montar Loucas perícias e vilas Parece que quase chega A tocar lá nas estrelas O meu cabalazão É um lugar de cumprir E para mim Quando lhe subiu Passou uma trota Louvinho curaria Um povo outro igual Quando lhe perderia